O 25 de Abril tem uma mensagem que é transversal a todas as gerações e aos tempos. Pensemos, apesar de nós nos centrarmos sempre nos 3Ds, que são uma das essências fundamentais que nos permitem pensar em tudo o que o 25 de Abril representou, o 25 de Abril tem, por exemplo, também uma mensagem de paz. Que mensagem mais atual do que esta? E, portanto, o 25 de Abril nunca vai ser um ritual. Estas celebrações em concreto são particularmente importantes. Não nos podemos esquecer que será, provavelmente, a última data redonda em que podemos, felizmente, contar com muitos, não todos, mas com muitos dos protagonistas. E, portanto, esta passagem de testemunho será feita independentemente da situação política em geral. E é essa que deve ser a nossa missão e que deve ser o nosso empenhamento, deve ser dirigido precisamente para essa questão. Uma das fundamentais conquistas do 25 de Abril foi, sem dúvida nenhuma, a democracia. Isso é completamente indegável. E que estava consignada desde o início. Um dos pontos fortes do programa do MFA era garantir a realização no prazo máximo de um ano de eleições livres, universais, por sufrágio direto aos portugueses. O sucesso dessas eleições deixou patente a importância dessa conquista. Mais de 90% dos portugueses votaram. O que é que nos permite refletir um pouco sobre a pergunta que nos fez? São, por exemplo, as taxas de abstenção que há atualmente. Ou seja, a democracia foi a conquista, uma das grandes conquistas de Abril, mas a democracia nunca pode ser, isto é uma frase feita, mas é verdadeira, uma realidade adquirida. O que é que é a democracia? É o nosso envolvimento na causa pública, no meio público. E, portanto, a diferentes níveis, com diferentes papéis, todos temos que trabalhar para construir a democracia e para melhorar a sua qualidade. A democracia conquistou-se e é preciso preservá-lo. A célebre imagem do é preciso regar os escravos. E temos que investir cada vez mais, dado o panorama internacional preocupante, em que esses escravos sejam regados.